Zumbi é o senhor das guerras, zumbi é o senhor das demandas Onde zumbi chega, zumbi é quem manda Zumbi é o senhor das guerras, zumbi é o senhor das demandas Onde zumbi chega, zumbi é quem manda I wanna hear you, San Antonio scream for me Everybody Soul Fly Soul Fly Soul Fly Soul Fly Soul Fly Soul Fly Fucking Try man You're Tribe or Tribe You're Life or Life A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é o que é o que é? O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal